Modelo de jogo do clube Sistema de jogo e característica de time Eu lembro que Quando o Paulo Carneiro ainda estava no clube Ele e Bruno Pivete, de acordo com o próprio Paulo Eles implementaram o modelo de jogo da instituição Só que modelo de jogo Eu já trouxe aqui no canal diversas vezes É conceito Não é sistema Se você vai jogar no 4-4-2, no 4-3-3, no 3-5-2 Esse é o sistema de jogo do treinador que ele define O modelo de jogo é conceito É relacionado a conceito E cabe ao treinador aplicar esses conceitos Que o clube dá ao norte ou não Isso depende de treinador para treinador Você teve algum tipo de acesso A esses conceitos do clube Você aplica Alguns conceitos, como relação Por exemplo, a rec 5 Você perde a bola, pressiona 5 segundos Não pressionou, não recuperou Volta, recompõe Um contra um no último terço Aqui eu já estou dando spoiler para a galera Que eu sei que no modelo de jogo do clube Tem relação com o contra um no último terço Você aplica alguns desses modelos? Você aplica mais os conceitos que você vem trazendo? Inclusive do Cianorte A própria formação no Vitória Como é isso hoje? Porque não é algo impositivo Eu queria deixar bem claro para a galera isso Não é algo impositivo Primeiro, boa noite É um prazer, Léo Estar com vocês novamente aqui Realmente foi uma festa linda Agradecer a torcida por tudo que proporcionaram para a gente A gente tentou retribuir da melhor maneira dentro de campo Se dedicando muito Se comprometendo muito com todo o contexto Com todo o esforço que todos fizeram para estar ali E que bom que saímos com a vitória Mas logo depois no vestiário Pé no chão Já coloquei todo mundo Para entender que Não tem nada ganho Não tem nada conquistado A gente precisa novamente construir uma semana De muito trabalho De dedicação Para que a gente possa chegar preparado novamente Para o nosso próximo jogo Em relação a isso É algo bacana de se conversar É um tema que eu gosto bastante Eu treino o meu modelo de jogo pronto já E tenho vivenciado E visto muitas situações de clubes Algumas discussões Soube sim que no Vitória Teve uma construção junto com o Bruno Tive acesso a isso também Olhei o material Realmente teve um material pronto De todas as situações De característica Muito pautado também Em cima do modelo de jogo do Bruno Pivete No caso E Que junto com os profissionais Que estavam na época Também davam as suas opiniões E juntos eles construíram o modelo Mas tudo em forma de Em conjunto E eu não estava presente Eu não posso estar discutindo sobre isso O João Burse Tem o seu modelo de jogo Não tem Nenhuma imposição em relação ao Vitória Sobre o modelo O que fazer Como jogar Como defender É algo que eu quis Rapidamente Colocar para os atletas Porque a gente sabe Que os últimos três treinadores Tiveram modelos de jogo Diferente Daquilo que Que o João Burse tem Não tem certo E não tem errado Que fique bem claro isso Se vence Se perde De qualquer forma Em qualquer modelo Em qualquer situação Mas tem algo Que a gente Se sente bem jogando O nosso modelo Que é construído A mais de Por exemplo Na minha carreira toda Eu venho construindo Esse modelo de jogo Por N motivos Por me sentir bem De querer ter a bola Então a gente tem que facilitar Para que a gente possa Consiga Passar isso rapidamente Para os atletas Que os atletas Possam assimilar E ter essas referências Então o que eu instituí Rapidamente aqui Foi A gente vai defendendo Um 4-4-2 Definimos a linha Que era uma linha média Pelo menos a princípio Pela primeira vez E primeiro jogo A gente subiu a linha Aqui No Vitória Então nesse jogo A gente subiu um pouco Mais a linha Mas não o jogo todo Porque realmente A gente não está preparado Ainda para subir a linha No jogo todo É algo desgastante É algo que Realmente Se você não subir Organizado Gera muitos espaços E você acaba Se expondo E correndo o risco De tomar gols E não é o que a gente Quer hoje A gente quer estar Com um jogo seguro E para ter um jogo seguro A gente não pode Estar toda hora Se expondo Então muitos momentos Sim, a gente baixou Numa linha média Às vezes numa linha baixa Mais organizado Num 4-4-2 Com pressão No portador da bola Independente Em que altura Que você vai estar Nessa linha Você pode continuar Pressionando Continuar incomodando E continuar Tendo a presença De todos os atletas Dentro daquele modelo E defensivamente A gente passa para eles A gente também pode Defender no 4-4-2 Numa linha baixa Média Alta E também Fazer uma linha de 5 Como eu fiz Contra o São José Que é um 5-4-1 Que faz parte E é um braço Da nossa maneira de jogar Que eles estão Também adaptados E estão treinados Para fazer O que a gente quer Quando a gente está Numa linha de 5 Somente tirar A amplitude do adversário Um adversário Que tenha muito jogo Pelas beiradas São José e Figueirense Ou muito jogo aéreo Por exemplo Então se você quer Só tirar a amplitude Às vezes você não precisa Colocar um terceiro zagueiro Você pode trazer Um volante para trás A gente treinou essa semana Abrir a linha de 5 E tirar a amplitude Do adversário Agora quando essa bola Vem muito Bola aérea Então é interessante Colocar um zagueiro Com três centralizado Você fica mais protegido Na maneira de jogar Eu há muitos anos Já gosto do 4-3-3 Com um volante Dois Podendo ser Mais ofensivo Com dois meias Ou podendo ser Mais equilibrado Que é uma maneira Que eu tenho jogado Há muito tempo E também tenho transferido Aqui Que é um meia E um segundo volante Que é o caso do Dionísio Que é o cara Que chega Mas também na hora Da recomposição Para marcar no 4-4-2 Ele faz o papel De volante também E defende muito bem Mas se em algum momento A gente quiser arriscar Um pouco mais A gente coloca dois meias Se expõe um pouquinho mais Mas você acaba tendo Um jogo Mais ofensivo Dois extremos Podendo ser extremos De velocidade Um de velocidade Um que flutua mais Ou podendo ser dois De velocidade Ou dois que flutuam Centro-avante Podendo ser um mais De bola no pé Ou um que ataque Mais a linha Então Com jogo propositivo Com os zagueiros Que constroem Com o primeiro volante Que tem bom passe Que consiga jogar Entre as linhas Do adversário Se o adversário Está defendendo Num 4-4-2 Que ele fique sempre atrás Dando essa linha De passe Se a gente for pensar Hoje numa construção Ofensiva Ou no primeiro terço Na primeira fase De construção nossa Já é uma situação De 7 para 6 A gente tem 7 jogadores Contra 6 do adversário Já que a gente tem 3 atacantes Na última linha deles Eles são obrigados A ter 4 para defender Contando com o goleiro A gente tem uma situação De 8 para 6 Então é algo Que a gente Tem que ter superioridade E tem que conseguir Sair com essa bola Não estou falando De risco Eu não sou um tipo De treinador também Que vai ficar querendo Sair dentro da área De se expor demais Eu já gosto Um pouco mais De segurança Nesse sentido E os atletas E os atacantes Estão preparados Para isso também Não deu para sair Uma bola direcionada Um ataque A última linha Então tudo isso Também a gente treina Durante a semana Lógico A gente vai ficar discutindo Sobre o modelo É muito tempo Para falar sobre isso Mas foi um resumo Não Excelente Inclusive eu quero Aproveitar esse gancho Paulo Paulo perguntou para você Na live de Anderson Paulo faz as análises Aqui no canal Vou colocar ele na tela E eu quero passar o gancho Bursi Porque você falou Sobre pressionar Eu sei E você também sabe Que culturalmente No barradão A torcida Precisa que o Vitória Pressione E a gente falou Aqui no pós-jogo Que a torcida Ficou com a impressão Ontem De que foi só pressionar Que funcionou Não foi bem assim A gente teve dificuldade Ontem No primeiro tempo Para pressionar O País Sandu Conseguiu achar O nosso entrelinhas E eu falei até Que era uma ironia Porque apesar De eles encontrarem O nosso entrelinhas Nosso funil Está muito bem protegido E os adversários Não entram pelo funil Figueirense não entrou Pelo funil São José não entrou Pelo funil E ontem também Eles não entraram Pelo funil Aquela bola que Dalton Pegou Foi muito mais A bola lateralizada Do que necessariamente A bola central E aí No segundo tempo Eu percebi No primeiro tempo Eu queria até Que você me corrigisse Que existia uma certa dúvida Na transição Se os nossos laterais Zagueiros Encurtariam o espaço Do entrelinhas Ou se protegeria A profundidade Foi o que o Paulo Trouxe aqui Se protegeria a profundidade Se segurava um pouco mais No segundo tempo Eu percebi Que os nossos zagueiros Tanto o Alan Quanto o Marco Quando a bola Entrava entoscando Quando a bola Entrava no pivô Eles saiam da linha E iam pressionar O que foi que você ajustou Vou perguntar Para o Paulo Se ele quer complementar Alguma coisa Mas quero saber Porque a gente pressionou No primeiro Ter uma certa dificuldade E no segundo tempo O gol sai assim Justamente de Rafinha Também encurtando Rafinha sai para encurtar Como os zagueiros Estavam fazendo Boa noite Paulo Até te cortando É interessante a gente Falar sobre esse tema Na nossa análise Dos jogos E principalmente Dos jogos Do Paysandu A gente Através dos nossos analistas E de estar sempre ali Analisando com detalhes Sobre o adversário Em todos os tiros De meta deles Eles saíram com três Então o goleiro E mais um volante Se você perceber Em todas as nossas Marcações altas A gente tirou A perna direita dele Então era treinado isso Em nenhum momento A gente deixava ele sair Pelo lado Ele até tentou uma E o Dudu Ainda conseguiu chegar Mas por que a gente fez isso? Porque Como ele é destro A gente queria empurrar ele Para o zagueiro Do lado esquerdo Que também era destro Então ele tinha duas opções Ou ele saia por dentro Ou ele jogava no zagueiro destro E a gente tinha um zagueiro Com uma perna esquerda Não tão forte Para tentar achar Ele tentou Algumas vezes no zagueiro E a hora que ele tentou Por dentro O Rafinha roubou Então a gente tentava A gente estava realmente Induzindo ele para dentro Ou para o lado do zagueiro Ele até insistiu Às vezes jogar por dentro Mas o Rafinha conseguiu pegar Então a gente estava Treinado para fazer isso E acabou Graças a Deus Dando certo E o Rafinha roubar A gente conseguiu fazer o gol Isso falando Num tiro de meta Agora numa linha mais média A orientação Não era subir toda hora Porque realmente Gera um desgaste muito grande Até porque eles estavam Baixando muito Com os volantes Para construir Então a gente treinou Dois gatilhos Ficava três contra dois A gente treinou Dois gatilhos de pressão Durante a semana Numa linha de quatro Que a gente estava bem em dúvida Em que sistema Ele mudou muito Durante os jogos Ele fez linha de quatro Ele fez linha de três Em todos os jogos Ele mudou muito Então a gente não tinha Como definir um gatilho Ah vai ser assim A gente treinou Gatilho com linha de quatro Com bola entrando no lateral Com um extremo Pressionando e depois Pressionando o zagueiro Ou linha de três Tirar um dos zagueiros E deixar dois para trás E empurrar para o lado Para a gente conseguir Ter esse direcionamento E na hora que essa bola Voltasse para o goleiro A gente subisse E os volantes Não ficassem lado a lado Ficasse um Atrás do outro Então a gente Você via que o Dionísio Subia na frente do Léo E o Léo Dividia Os que estavam sobrando ali Como ele baixava Com os dois volantes Acabou às vezes Tendo uma dificuldade Porque normalmente O adversário Coloca dois Para trás Na nossa última linha E ele não fez Acabou baixando Isso gerou um pouco De dúvida Nos nossos volantes Que a gente ajustou Depois Trazendo os dois extremos Um pouquinho para dentro E aí acabou Dividindo Excelente Inclusive o Paulo Pode falar um pouquinho Ele trouxe um dado Ontem Bursa De a gente A torcida de modo geral Alguns sempre tendem A olhar só o gol Mas até o momento do gol A quantidade de erro Deles na pressão Foi absurda Eu queria que o Paulo Falasse um pouco disso Primeiramente Boa noite Bursa Para mim uma onda Aqui falando Sobre o nosso Vitória Com você Mas o dado Que eu trouxe Ontem foi o seguinte Que com 15 minutos Do primeiro tempo O melhor 16 Já que o gol foi 16 Tirando ali A paralisação De 12 minutos Do choque de cabeça Que teve Então foram 14 minutos Ali que a gente pode falar E tal Foram 7 bolas Recuperadas Uma média De cada 1 minuto E 40 segundos O Vitória recuperou Uma posse No campo adversário Por intermédio Da pressão Então como você falou Também na entrevista Isso No segundo tempo Como o senhor falou Na entrevista coletiva Essa blitz que o Vitória Fez Foi muito evidente Ao ponto do Vitória Ou recuperar a posse Realmente em desarme Ou cedir Arremesso lateral De um lado Arremesso lateral do outro A gente tinha bola Ali no setor ofensivo Algo como ele trouxe muito bem Que a gente não conseguiu fazer No primeiro tempo Em alguns momentos Quando a gente subia Para pressionar A gente via que a gente Ia de uma forma Um pouco desincronizada Cedia um pouco de espaço No corrido lateral Tinha algumas inversões Para o corrido lateral direito E aí tinha alemão Leo Gomes Chega que encurtar Porque Luiz Estava muito na frente Para recompor Dionísio também Vinha para recompor E ajudar alemão Foi assim que teve Aqueles dois lances De alançando-se Na linha de fundo Que o atacante tentou Perdão, o lateral Tentou cavar uma falta Através desse lance Então o que foi que você fez No intervalo Para que essa pressão Pudesse ser feita De uma forma tão extraordinária Porque quero até parabenizar Fazia tempo Eu como analista Que eu não via um time Fazer por 16 minutos Uma pressão tão boa Tão intensa E tão efetiva Como o Itorah fez No segundo tempo Boa noite, Paulo Prazer é meu Estou falando contigo também Primeiro que a gente teve Um desgaste grande No primeiro tempo Eu cobrei demais Os nossos atletas Porque a gente ficou pouco Com a bola, né Então a gente acabou A gente roubava A bola, queria já Contra-atacar E corria 3, 4 minutos Atrás deles Então isso aí Gerou um desgaste Grande pra gente E houve também uma E eles sabiam disso A gente tinha combinado Que a gente ia Primeiro estudar eles A gente tava tentando Entender como ele viria Também, né Pra gente não errar Nos gatilhos de pressão Tanto que a gente Errou no primeiro tempo Bastante os gatilhos De pressão Estabilizou Nos 10 minutos 15 minutos finais Mas no intervalo Com a ajuda do vídeo A gente tinha As informações De cima Então a gente colocou Na televisão Pra eles E mostrou Aonde Tava acontecendo Os erros E aonde a gente podia Realmente Pressionar De uma vez Acabou que ele fez As substituições Ele perdeu também Com a qualidade Ali Do lado esquerdo E foi quando A gente conseguiu Subir E percebeu Logo na primeira pressão Que deu certo E a gente Continuou Estimulando eles Lógico Que a gente Com 15 minutos Esse desgaste é grande Mas que bom Que a gente conseguiu Logo nessa blitz Do segundo tempo No início do segundo tempo Fazer o gol E teve uma diferença Do primeiro tempo Que a gente conseguiu Ficar um pouco mais Com a bola Então Pra quem Precisa subir um pouco Mais a linha Precisa também Ficar um pouco mais Com a bola Senão Realmente O desgaste É enorme Tanto que a equipe Dele sofreu demais Também nessa parte Também se desgastou Quando a gente começou A tocar mais a bola E aí Essa parte Dele Antes Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma